Olha essa história aqui, dois estudantes de 16 anos foram esfaqueados por um colega da mesma turma dentro de uma escola particular no Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, o agressor estaria fazendo tratamento psiquiátrico. O aluno que atacou os colegas passou a terça-feira detido nesta delegacia do Rio. Muito abalada, a família não quis gravar entrevista. O caso aconteceu em um colégio particular da zona norte do Rio. A escola fica dentro de uma universidade. Um dos feridos é um adolescente de 16 anos. Ele foi atingido por um golpe nas costas e está internado neste hospital. Na delegacia, o pai dele afirmou que apesar dos ferimentos, o estado de saúde é estável. Ele está lúcido, só que tem esse porénzinho aí, que foi bater a tomografia e atingiu a membrana do pulmão. O pai do outro aluno ferido acompanhou o depoimento do filho, mas não quis falar com a imprensa. O adolescente também tem 16 anos e teve apenas ferimentos leves na mão quando tentava se defender. O jovem que atacou os dois colegas tem 15 anos e, segundo o advogado da escola, não tinha histórico de violência ou qualquer anotação por indisciplina aqui no colégio. Também não há registros de possíveis episódios de bullying que ele possa ter sofrido por colegas de classe. Mas o representante do colégio afirmou que ele é introvertido e que faz acompanhamento psiquiátrico. Não se comportava normalmente com alguma reserva, se não era um aluno expansivo, um aluno que mantinha a sua individualidade. Não era uma pessoa que tinha que seguir, nem muito festeiro, nem muito... Uma pessoa que mantinha um relato normal de vida. A faca utilizada no ataque tem 30 centímetros e foi apreendida pelos policiais. A Polícia Civil também conversou com funcionários do colégio para tentar entender o porquê de um aluno tão jovem ter cometido um ato tão extremo.